Vem a justiça que vai penalizar aquele que era um cidadão e um dia por outro pode, aos olhos da justiça, ter virado um bandido. Porque resolveu ir lá e fazer a justiça com as próprias mãos. O que nós vimos hoje, somente, vereador Sargento Heldo, somente 2% dos crimes hediondos que acontecem são efetivamente solucionados. O restante são crimes que, muitas das vezes, as polícias não têm condição de investigar, de fazer uma investigação coerente, com competência. A falta também da aplicação da pena com rigor, principalmente nos casos graves, é que gera a sensação de impunidade na nossa sociedade. Deixando os criminosos à vontade para continuar na criminalidade. Na realidade, nós observamos que quem está em falta de um cidadão é nada mais, nada menos do que o Estado. O Estado brasileiro está em dívida com o cidadão. Por que ele está em dívida? Nós ficamos olhando, hoje, a polícia militar, que é uma polícia que atua, não tem munição o suficiente para fazer um bom trabalho. E aí agora nós vamos sair da polícia militar e nós vamos para a polícia civil, que é a polícia investigativa. Nós estamos vendo que a polícia civil hoje está sucateada. Ela não tem, ela não está aparelhada corretamente para poder fazer um trabalho digno que a sociedade merece. Então, por isso, essa sensação de impunidade. Nós não vamos conseguir penalizar o cidadão, isso nós temos que chamar de cidadão, nada. Nós não podemos aí, a justiça não consegue, ela não consegue chegar no bandido, porque é um criminoso, ela não consegue chegar no bandido porque ela não está bem aparelhada. Então, se não está bem aparelhada, ela não consegue avançar e coibir a criminalidade que é tão grande. Por isso, essa sensação de impunidade, essa sensação de impunidade que o bandido sempre tem, é que nós não conseguimos solucionar o meio dos crimes que acontecem hoje. Então, na realidade aqui, eu quero me dirigir à família das pessoas que sempre tem um caso aí, e toda vez que é notícia, nós vimos aí que famílias passam por grandes dificuldades. Eu quero me solidarizar com essa família, com a família da pessoa que aconteceu lá também, do bairro Flamissino, do bairro Neuvalinhas. E nós temos que pedir, uma polícia mais justa em cima, pedir que aos olhos do governador do Estado, que o Estado está deixando desejado. Às vezes a polícia prende um bandido hoje e daqui uma semana ela encontra um bandido na rua. Isso é a sensação de impunidade e esse tipo de sensação nós não podíamos sentir. Nós devíamos ter a polícia trabalhando, a polícia civil investigando, a polícia militar cumprindo e prendendo os bandidos, mas que o código, o código nosso penal, que é lá de 1940, que apesar de ter sofrido várias mudanças, ainda precisa de sofrer algumas mudanças prioritárias, nós vimos aí pessoas que praticam crimes e têm menos de 18 anos, mas são homens formados, são pessoas que têm responsabilidade e não são penalizadas, eles aproveitam da sensação de impunidade para poder praticar esse tipo de crime. Eu disse aqui!